Deve ser muito, muito difícil passar um dia inteiro a tratar de golfinhos, a dar-lhe os beijinhos e depois até fazer um espetáculo. Que o diga Rita Pereira. É horrível ter-te tocar nos golfinhos e dar beijinhos aos golfinhos e estar aqui numa piscina com os golfinhos e ter imenso público à frente e cantar e brincar e saltar e rir. É uma coisa extraordinária. Hoje a minha personagem é uma tratadora de golfinhos da Baía dos Golfinhos do Zoo de Lisboa juntamente com a Terra dos Sonhos. Tenho um golfinho que vai ser comandado por mim, que é a Kobe e sou eu que vou dar os sinais para a Kobe fazer as peripécias dela. Estás nervosa? Estou muito nervosa. Sim, tenho medo de dar o sinal e rábia. Kobe, o meu, batem um no outro e estragam a escuta ao contato e não se magou. E eu estou a realizar, juntamente com a Terra dos Sonhos, o meu sonho e o sonho de 10 crianças que vêm ver o espetáculo dos golfinhos e estar perto deles. O melhor do mundo faz tudo.